Música Pessoal, vamos combinar. A qualidade de software no Brasil e no mundo é muito ruim. Se a gente pegasse aquelas estatísticas lá do Standish Group e colocasse mais alguns critérios naquela avaliação de sucesso de projeto ali, por exemplo, como a felicidade das pessoas que estão trabalhando nos projetos, ou a felicidade da família das pessoas que estão trabalhando nos projetos, ou a felicidade dos caras que estão utilizando as aplicações, certamente esse número ia piorar bastante. Tudo isso aqui que a gente vê de movimento ágil e tal, Agile Brasil, Agile Trends, toda essa galera discutindo agilidade, formas melhores de fazer software e tudo mais, tudo isso é muito legal, mas é ainda pouco. O número de projetos de sucesso, o número de projetos que a gente pode pegar para trazer aqui para frente, para trazer como um case, são poucos projetos, são raros. É um grão de areia dentro de uma duna. Então a gente precisa assumir a nossa responsabilidade de agente de mudança, e levar isso para dentro das nossas organizações. Eu visito em torno de umas 60, 70 empresas por ano para discutir o ciclo de desenvolvimento de software dessas empresas e tudo mais. E é engraçado que sempre assim, contínuos de livre nunca é para eles. Sempre o ambiente deles é muito complexo, é mais complexo que os outros. E eles sempre falam assim, não, mas acredita, aqui é complexo mesmo. Essa frase acontece em quase todas as discussões. Ou é muito caro investir em processo de desenvolvimento de software, é caro investir em ferramenta, é caro investir em processo, é caro investir em pessoas, em capacitação de pessoas, mas caro mesmo é não investir. A minha vontade é que, sabe aquele impostômetro, aquele negócio que fica correndo lá e vendo quanto a gente está pagando de imposto? A minha ideia era se, a minha vontade era se tivesse tipo um bagômetro, sabe? Alguma coisa assim que me disse quanto de dinheiro está indo para a lixeira por minuto, por hora, por dia, e esse número ficasse rodando dentro das organizações. Talvez isso ia fazer com que saísse da dor latente essa necessidade de produzir software melhor, e viesse à tona e as pessoas realmente assumissem os papéis que elas têm que assumir para que essa situação mude. Eu vim aqui para mostrar, para tentar discutir a minha abordagem de Continuous Delivery, era para tentar mostrar que, cara, Continuous Delivery não é uma coisa de nerd. A gente não está aqui só para discutir como é que vai ser, se a gente vai fazer release com Canary, Blue Green ou o que for. Eu quero trazer uma abordagem, cara, de que, cara, Continuous Delivery é levar valor para as pessoas, é fazer as pessoas felizes, sabe? É com essa abordagem que eu quero tratar aqui. Eu quero mostrar que, meu, o Continuous Delivery é para você, sabe? Aquela coisa que não é para mim, não, é para você. E demora tempo das coisas fazerem efeito. Então, meu, começa logo, porque não é da noite para o dia que você vai ter resultado. Então, o que eu quis trazer aqui, a minha abordagem é do zero ao Continuous Delivery. Eu quero trazer aqui a história de um time, um time de verdade, de pessoas. Não tem androids, não tem ninjas, não tem super-heróis, são pessoas de verdade que estão trabalhando para tentar fazer alguma coisa diferente, alguma coisa legal. Eu vou contar a história desse time, como é que eles saíram do zero e chegaram ao momento de Continuous Delivery. A primeira coisa que eles tiveram, eu vou tentar ir do nível 1 ao 5, a primeira coisa que eles fizeram foi definir qual plataforma de ALM, quais ferramentas que os caras iam trabalhar. Ah, eu vou trabalhar com TFS, eu vou trabalhar com Git, com SVN, com Jenks, com BugZilla. O que eu vou fazer? Qual vai ser o meu conjunto de ferramentas que vai me ajudar a gerir aqui o meu processo? E aí eles pegaram as fontes deles, estruturaram dentro dessa plataforma e começaram a trabalhar, começaram a fazer check-in, check-out e escrever código. Só que não tinha um processo muito bem definido como é que eles iam trabalhar. O processo era meio que um extreme go-horse, eles não sabiam muito como ia fazer. As demandas iam chegando, sendo empurradas pelo negócio e eles iam rebolando e tentando entregar da forma que dava para entregar. Não tinha nenhuma forma de automatizar a build. O build era F5, era a forma que eles tinham para gerar build. E para fazer deploy, era um evento altamente orquestrado, cheio de pessoas, longo. É a hora que o cara chegava e ligava e falava, amor, não vou para casa hoje no horário não, porque hoje é dia de deploy. Era a hora que o pessoal ia estender dentro da empresa e tudo mais. E a qualidade, não tinha muita qualidade. Assim, lá garantia, sou idiota. Era a forma como que eles conseguiam trabalhar a qualidade. Os caras que codificavam eram os mesmos caras que testavam e eles garantiam da forma que era possível garantir. Aí eles rodaram um tempo e depois, quando eles chegaram no próximo passo, eles tomaram muito pau. Ia a versão 2.0 para a rua, aí tinha um bug, alguém reportava um bug, aí tinha que corrigir o bug, eles corrigiam, publicavam em produção, só que eles acabavam levando mais bug para a produção, porque eles já estavam na versão 2.1, 2.2, aquele código não estava estável, e ia mais bug para a produção. Então eles definiram qual seria a estratégia de branch que eles iam trabalhar. Então eles definiram trabalhar com o release branch. Eles também definiram políticas de check-in, porque nesse momento, o repositório já tinha salvo eles de algumas enrascadas, e aí eles definiram, puxa, esse repositório é realmente nossa cesta de ovos. Então, cara, eu vou blindar esse negócio. Esse negócio é realmente muito importante para mim. Então, assim, eu vou tentar barrar o máximo de caca para entrar nesse negócio. Então eles definiram quais eram as políticas de check-in que eles iam trabalhar. Então começaram a estudar lá quais eram as políticas de code análise, de code métric. Ah, então vamos ter rastreadibilidade. Toda vez que o cara for dar check-in, ele vai ter que amarrar com o work item que ele está trabalhando, ele vai ter que obrigatoriamente comentar o check-in que ele está fazendo e tudo mais. Então eles começaram a definir esse tipo de política. Aí, claro, puxa, está dando errado, estão sofrendo, então vamos mudar. Aí vamos para agilidade. Está todo mundo falando de agilidade, vamos para agilidade. Qual o processo que eles escolheram? Claro, Scrum. Scrum é normalmente o processo, é o que faz emergir a agilidade dentro das organizações. Começa por aí. Então eles começaram a rodar Scrum e tendo todas aquelas dores que todo mundo tem quando começa a implementar um processo ágil. Aí eles cansaram também de dar pau de build, porque um dia o João saiu de férias e aí... Opa! O João saiu de férias e aí teve que rodar, gerar a versão na máquina do Antônio, e a máquina do Antônio não tinha as DLL, as últimas referências, dependências, e deu pau, não gerava a versão. Só gerava a versão na máquina do João. Então eles decidiram implementar um servidor de build com todas as referências, beleza? Então a parte de geração de build estava automatizada e livre de estação de desenvolvedor. E com isso eles aproveitaram e implementaram um build noturno para acompanhar a evolução do trabalho deles diariamente. Na parte de qualidade, eles começaram a descobrir que existiam métricas de qualidade. Então, puxa, existe um negócio que mede qual é o nível de cobertura do meu código por ter este automatizado. De repente eles viram que era zero. E aí, porra, existe um negócio que chama análise tática de código, que analisa meu código, para ver se os caras estão seguindo algum padrão, dizem, ah, eu não posso ter mais de 15 linhas no método. Ah, toda classe que tiver um método disposto, ele tem que ser obrigatoriamente invocado, sei lá. Alguma coisa desse jeito. Eles começaram a implementar políticas de análise tática de código. Aí começaram a entender que existiam outras métricas, complexidade ciclomática, profundidade de herança, etc. E começaram a olhar para essas métricas e isso começou a ajudar eles na forma de escrever código. Aí nesse momento também eles começaram, dado que eles viram que era zero por cento de cobertura, eles começaram a escrever teste unitário e ali eles definiram a primeira meta deles de nível de cobertura, que era 30%. E eles começaram a trabalhar para alcançar isso aí. E criaram também planos e casos de testes funcionais para cobrir as principais áreas, os principais cenários de negócio. Porque toda vez que eles tiveram uma experiência negativa, que foi uma versão para a rua, e no cenário principal da aplicação ela estava quebrada. Então eles começaram a definir quais são os cenários de negócios principais e toda vez que era uma versão para a rua, eles rodavam esses casos de teste para garantir que eles, pelo menos as partes principais, estavam funcionando. Rodaram mais um tempo, rodaram mais um tempo, até que a hora eles cansaram de dar pau lá, em fazer merge de inversão, sofreram muito com Big Bang Integration e tal, e decidiram passar a trabalhar com integração contínua. Então definiram que, cara, todo dia a gente vai comitar todo mundo no baseline, e aí a gente vai, se alguma coisa dói, faça mais frequentemente. Acho que está com pau esse negócio aqui, hein? Será? Eu não estava nem clicando. É, vou tentar cuidar. Então eles definiram que a partir daquele dia, eles iam começar a comitar todo mundo, todo dia no baseline, e aí iam fazer as integrações mais rápido, mais cedo, e iam resolver os problemas menores. A questão do Big Bang Integration ia acabar. E aí, na parte de metodologia, eles já rodaram um tempo, eles começaram a rodar um processo ágil mais fluido. Estava tudo rodando legal e tal, e quando a gente aumenta a maturidade, a gente começa a perceber, enxergar outras coisas. Aí eles perceberam que eles estavam, que o buraco era mais embaixo, que eles estavam inseridos dentro de um contexto de sistemas complexos, sistemas complexos adaptativos, e que existiam múltiplas causas por efeito, que às vezes exigiam efeitos opostos à causa. Às vezes eu fazia alguma coisa para resolver um problema, e tinha um resultado que eu nem estava esperando, e que existia atraso entre causa e efeito. Então, eu nem sempre sabia se o que eu estava fazendo agora, estava tratando o que estava acontecendo agora, ou o que aconteceu lá atrás. Enfim, eles perceberam que o buraco era mais embaixo, começaram a despertar para esse tipo de pensamento complexo, sistemas complexos. E aí, começaram a ter um pensamento mais estatístico, probabilístico, e menos determinístico. E aí, na parte de automação de build, eles começaram, o build agora era gerado pela integração contínua. Então, cada vez que alguém desse um check-in, ia lá no servidor de build, esquedulava o novo build, rodava o build, compilava, rodava os testes unitários, aquela coisa toda. Na parte de qualidade, eles continuaram evoluindo nas médicas de qualidade, olhando lá o índice de manutenabilidade, entendendo o quão caro ou barato estava aquele software para manter, e continuaram mantendo o nível de cobertura. E aí, eles viram que começou a crescer o número de casos de teste, e o caso de teste começou rapidamente, chegou a 100, 200, 300, os caras estavam com quase 500 casos de teste, que estava impossível rodar todos aqueles casos de teste manuais. Então, eles começaram a fazer teste de interface, para automatizar os casos de teste que eles tinham criado. Então, eles rodaram mais um tempo, chegou no nível 400, eles estavam ok. A parte de estruturação de fontes, eles estavam rodando ok, estava bem maduro. Na parte de agilidade, como eles começaram a perceber que tinha complexidade no sistema, eles começaram a mudar a forma de trabalhar, mudaram o modelo de operação daquele time, e começaram a trabalhar com o Kanban. E aí, eles começaram a gerir mais throughput, lead time, e fazer menos gestão de ocupação. Então, assim, era mais importante saber o poder de produção daquela máquina, o quanto aquela máquina conseguia produzir, colocar item para fora, e em quanto tempo, quanto tempo cada ticket ficava dentro do sistema, do que rodar um ciclo de time box, etc. E aí, eles começaram a utilizar vários conceitos mais avançados, mais complexos, como liquidez. Liquidez, no contexto da engenharia de software, ele vai tratar o match de um tipo de trabalho para uma capacidade de pessoas para executar aquele trabalho. Então, imagina que eu tenho atividades de arquitetura dentro do meu time, e aí eu não tenho pessoas, ou eu tenho pessoas com gargalo de atividade de arquitetura. Então, eu vou ter uma baixa liquidez, porque eu não consigo fazer um match rápido de demanda com o profissional. Ou, se eu tenho atividades de teste, todos os meus testadores são multifuncionais, eles codificam, eles testam, então eu aumento a liquidez do time. E entre outros conceitos, de gargalo, sistemas puxados, então, eles pararam de trabalhar com o sistema empurrado, passaram a trabalhar com o sistema puxado. Ou seja, qual é a capacidade que esse time tem de produzir, abrir um slot de trabalho, eu trago o trabalho para dentro do sistema, ao invés de trabalhar com o sistema empurrado pelo negócio. Aí, trabalharam com classe de serviço, entenderam o que era depreciação, o custo do atraso, aquela coisa tipo, olha, se esse item aqui não foi entregue na data, tudo bem, vai dar algum problema. Se esse item aqui não foi entregue na data, vai começar a zedar. Se esse item aqui não foi entregue na data, vai começar a zedar muito rápido. Se esse item aqui não foi entregue, fodeu. Então, eles começaram a entender, tratar tipos de atraso, para ajudar eles a priorizar os itens que iam para a esteira. Outros conceitos como, last response moment, tempo médio repara, etc. Nesse momento aqui também, eles começaram a perceber o valor que as pessoas tinham, naquele negócio, porque eles estavam fazendo já um trabalho fantástico, levando, gerando valor efetivamente, levando valor para a rua, todo mundo satisfeito. Então, as pessoas começaram, aquele time começou a ser bastante valorizado. E começou um monte de preocupação, a gente precisa se preocupar com essas pessoas. Como é que eu energizo essas pessoas? Como é que eu dou empowerment para essas pessoas? Como é que eu deixo elas se auto-organizarem de acordo com algumas restrições que a gente vai dar no ambiente, para elas poderem se auto-gerir? Como é que eu vou desenvolver novas competências nessas pessoas? Preocupar com crescimento, com melhoria contínua? Então, eles começaram a pensar nisso nesse momento. No nível 400, na parte de build deploy, eles agora começaram a fazer contínuos deployments. Ou seja, o final da cadeia da integração contínua era fazer o deploy em um ambiente de homologação. Então, o cara fazia check-in, esquedulava o build, buildava, rodava os testes unitários e tal, e aí, deployava no ambiente de homologação. E aí, disponibilizava a versão para alguém já usar, a pessoa da área de qualidade, de negócio, ou o que for. Então, eles eliminaram aquele gap grande que tinha entre o momento que uma funcionalidade ficava pronta até o momento que ela podia ser utilizada por alguém. E aí, eles precisaram automatizar também a parte de gestão dos ambientes virtuais de teste. Porque cada vez que o usuário dava check-in, ele estava rodando o processo de build, então ele precisava compilar o código, rodar os testes unitários. Deu certo? Deu. Então, eu preciso pegar, fazer o deploy dessa aplicação em um ambiente de teste, rodar os meus casos de testes automatizados. Se tudo der certo, tudo dentro do contexto do build, se tudo der certo, eu vou responder para o build. Olha, buildou legal. Então, o ato de gerir esses ambientes, disponibilizar ambientes virtuais, sendo que eu estou trabalhando com integração contínua, a cada check-in eu tenho que disponibilizar um novo ambiente, então a complexidade de gerir isso manualmente é incrível. Então, eles passaram a gerir isso de forma automática. E como eles já tinham feito a implantação do processo de deployment para o ambiente, então eles passaram a utilizar o one-click deploy para a produção. Então, check-in, homologação de forma automática, mas para a produção, o cara ia lá, apertava um botão, ia para a produção quando era o caso. Na parte qualidade, eles começaram a trabalhar com ciclos curtos de feedback. Então, cara, eu preciso ter feedback para saber o quanto eu estou, como é que eu estou caminhando, como é que eu estou performando. Então, eles começaram a trabalhar com TDD para ter feedbacks em segundos, começaram a trabalhar com per-programming para ter feedback em minutos, começaram a fazer code review, começaram a ter feedback contínuo do usuário, então eles começaram a se preocupar bastante em ter ciclos de feedback. E aí, como eles já estão com um arsenal de qualidade bastante grande, bastante legal, eles começaram a fazer bastante análise de impacto. Para cada mudança que eu tinha que fazer, onde que isso ia impactar, como que isso ia quebrar. Rodaram, 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 chegaram no nível 5. A estratégia de branch mudou. Agora, a estratégia de branch deles era no branch. Então, eles arrancaram tudo quando era branch, só existia o baseline, todo mundo comitando no baseline. E aí, o que eles faziam antes, segregação de funcionalidade por ambiente, hoje é assim que normalmente a gente trabalha. No ambiente de homologação, desenvolvimento, teste, produção, e aí eu segrego por ambiente para ver quem pode ver o quê. Eles passaram a segregar por flag no código, que eu chamei aqui de future flag. Então, dado novas funcionalidades, eles colocavam lá. Ela está ligada, está desligada. Quem é que pode ver? Só o staff ou um set de usuários específicos? E eles começaram a fazer também user ramp-up. Que era, puxa, eu vou colocar uma funcionalidade nova no ar, e eu não sei como que essa funcionalidade vai se comportar. Então, eu vou colocar a funcionalidade no ar, colocar 5, 10% só do meu tráfego para lá, e começar a entender como que o sistema está comportando em produção. E aí, ir aumentando esse negócio até a hora que eu viro 100% para a future nova. E isso também servia, já que eles estavam fazendo balanceamento de carga ali, isso também servia para eles fazerem a Ibitest. Na parte de metodologia, os caras atingiram o churrari. Os caras começaram a praticar o desapego. Porque assim, os caras já rodaram tanto, apanharam tanto, estão com tanta cicatriz, cara, que eles desapegaram. Não tem mais valor falar se é Scrum, se é Kanban, se é Management 3.0. O que é, cara? O que importa é entregar a software. O processo é o meio. O meio não importa, o foco é entrega. Então, eles começaram a desapegar. E aí, começaram o processo de melhoria contínua. Num Build, Measure, Learn, rodando Kaizen, de tempo em tempo eles olhavam, puxa, qual é o Kaizen que a gente vai fazer agora? E rodavam um processo de melhoria no outro ciclo também. E aí, cara, as pessoas aqui, esse time aqui, eles já eram popstars nesse momento. Eles já estavam entregando, gerando valor para todo mundo. Então, estava todo mundo preocupado se esses caras estavam felizes ou não. A felicidade deles era o que mais importava nesse momento. Então, eles começaram a medir o índice de felicidade dessas pessoas e fazer várias técnicas para garantir que esses caras estavam sempre motivados, felizes, etc. Na parte Build, Deploy, eles começaram aqui a fazer Continuous Delivery. Então, nesse momento, era check-in produção. E aí, começaram a trabalhar com DevOps para pegar aplicações críticas que estavam rodando em produção, monitorar essas aplicações e ter feedback de operação. E isso virou vários radiators lá para mostrar como é que estava o processador, a memória, o dinheiro caindo, processando, depende do negócio. E aí, na parte de qualidade, eles passaram a trabalhar com Definition of Ready, Done. Então, tipo, Ready, Run, Done. Então, eles aumentaram a qualidade dos requisitos no início para poder garantir que algo ia entrar, porque uma vez que eles fizessem check-in, ia cair em produção. Começaram... O cara só comitava, então, quando tivesse teste unitário, funcional, de regressão, com Code Review, Definition of Done, atingindo os critérios de aceitação, e, eventualmente, com teste de carga. Para fechar, eu só gosto de trazer essa frase aqui do CTO da Etsy, que é, a gente não otimiza para estar certo, a gente otimiza para descobrir rapidamente quanto que a gente está errado. E é isso aí, pessoal. Obrigado. Obrigado, Márcio. Salve.